Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós A nossa palestra fraterna de hoje tem como título uma outra Olimpíada Meus amados irmãos, eu sempre vi os Jogos Olímpicos numa dimensão maior até que a dimensão do futebol Porque no futebol percebo apenas a monocultura Os Jogos Olímpicos não, é a policultura do esporte Mas com o amadurecimento e o ponto de vista espiritual Hoje vejo também as Olimpíadas deste ponto de vista espiritual também Então resolvi refletir aqui com vocês Porque estamos às vésperas dos Jogos Olímpicos no Brasil E queria aqui tratar dessa dimensão ecumênica, policultural E por que não dizer espiritual dos Jogos Olímpicos Em 1896 o rei Jorge I da Grécia abria em Atenas a moderna fase das Olimpíadas O imperador romano Teodosio I encerrara em 393 da chamada Era Cristã O primeiro período dos famosos Jogos que imortalizaram Olímpia Cidade situada na região ocidental da península do Peloponeso Considerou-os pagãos Durante 1500 anos a ideia ficou esquecida Até que o barão Pierre de Coubertin Em 1892, para uma nova época nos esportes Iniciou as providências que em 1894 Reuniram o Congresso pelo restabelecimento dos Jogos Olímpicos O que se deu em 1896 Na milenar capital helênica Milhares de pessoas assistiram a competição Entre 13 países em 9 esportes Atletismo, natação, ciclismo, luta, alterofilismo, tênis, ginástica, esgrima e tiro Participaram 285 atletas No princípio, quase ninguém acreditava na retomada dos Jogos Em Paris, 1900 Houve a primeira participação das mulheres Seis concorreram às provas de tênis O Brasil ingressou nas competições somente em 1920 Em Antuérpia, na Bélgica De lá trouxe a sua primeira medalha de ouro Com Guilherme Paraense Pistola automática na prova de tiro Mas conta a mitologia grega Que da luta entre Zeus e Cronos Pela posse da terra Nasceram Jogos Olímpicos Que possuíram durante toda a antiguidade Um caráter religioso Em 776 A competição Fixou-se em Olímpia Que também de 4 em 4 anos Promovia uma reunião de paz Fraternidade Cooperação E amizade entre os povos Sob a mesma invocação De Coubertin O Barão Trouxe de volta aqueles empolgantes jogos Para os nossos dias É dele este pensamento Que se tornou conceito máximo Das Olimpíadas O importante não é vencer Mas sim competir E esta é uma das preocupações Também do pensamento espiritual Por todos os meios e modos Devemos contribuir Em prol do entendimento humano Essa visão espiritual Alberga toda e qualquer criatura humana e espiritual Desejosa de viver Os caminhos da paz Libertos de qualquer sectarismo O ranço exclusivista Na realidade O ser humano Está no rumo Da sua visão ecumênica Que vem surgindo Porque muito antes de ser Um determinismo histórico Trata-se De uma divina Predestinação A sociedade mundial Formada de elementos Díspares Atravessa uma crise Jamais vivida Está sabendo ou não A procura mesmo Que por caminhos tortuosos De sua identidade divina De um olhar espiritual Podemos dizer Ecumênico A humanidade No seu irreversível processo De amadurecimento Começa A duras penas A compreender Não existe outra forma De sobrevivência Por maiores São os fatores Que nos unem Do que a leviandade Que eventualmente Possa nos separar Por mais diversos E conflitantes Que sejam os princípios Ainda presentemente Adotados pelas nações Existe uma identidade Cósmica sim Acima de todas as diferenças Culturais Raciais Territoriais Econômicas Religiosas Sociais Morais Ideológicas Esportivas Sobre todos os preconceitos E tabus Atuando sobre todos os indivíduos Essa identidade cósmica É Deus Que é Amor Então meus queridos amigos Irmãos As Olimpíadas São importantes Deste ponto de vista espiritual Porque levam o respeito Do corpo Além de confraternizar Povos Que antigamente viviam Digladiando-se E atualmente também Mas tudo isso É apenas a antevisão Do muito Que tem de ser feito No sentido de Efetuaste a equação Que harmonize Matéria E espírito E a visão espiritual Suscitando Tais assuntos Abre caminhos Novos E surpreendentes Para a humanidade Então meus amados irmãos Que a chama olímpica Jamais volte A apagar-se Pelo contrário Que afaste dos passos humanos A escuridão Senão que veremos O trágico fim De um ideal tão belo Que avançou além do tempo E do campo dos esportes Lastimavelmente Podendo transformar-se Pela incúria humana Em Olimpiadas Ao invés do ideal Nobre e belo Das olimpíadas Certamente O esforço do Barão de Cobertin E de outros Grandes idealistas Seguirá caminho Luminoso Pela história Juntando Lá adiante As notáveis Competições Do corpo As notáveis Competições Também do espírito No futuro Então Um viva Fica aqui As olimpíadas Dos músculos Mas também Um vibrante Salve No futuro As olimpíadas Do espírito Ok Meus queridos irmãos Eu desejo a todos vocês Um dia repleto De luz A ti Ao minha querida Desejo e envio Um beijo na alma E deixo aqui Um abração fraterno Do amigo Bruno Tavares Paz e bem Que Jesus amanheça Em nossos corações Um beijo Na alma Tchau 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 Tchau